Olá a todos, aqui é Alexandre Ragozini da Escola de Operadores. Vamos acompanhar agora uma operação que acabamos de realizar de venda do par Libra-Esterlina contra o dólar, como vemos aqui em cima. Temos na tela o gráfico de uma hora e a nossa estratégia de venda foi pura e simplesmente baseada no conceito de suporte rompido que vira resistência. Então temos aqui novamente no gráfico de uma hora este importante suporte, aqui testado uma vez aqui, testado outra vez aqui, aqui temos o seu falso rompimento e por fim esse suporte depois de ter sido rompido aqui assim com bastante força virou resistência. Então aqui é o nosso ponto de venda, aonde temos então venda ao ponto de entrada nessa resistência, com o nosso stop acima desta máxima aqui, e o nosso limite para este nível de suporte aqui assim. É isso então, vamos deixar a operação em aberto e assim que os preços atingirem ou o nosso stop ou o nosso limite, voltamos com o resultado. Até daqui a pouco. Olá a todos, voltamos para um rápido monitoramento da nossa operação de venda da Libra-Esterlina realizada hoje, quarta-feira, quarta-feira de cinzas, dia 9 de março. Então, novamente, apenas para recapitular, o nosso gatilho de entrada foi esta zona de suporte aqui, ter virado resistência aqui. E o que nos mantém nessa posição ainda, até o nosso limite, foi o rompimento desse antigo suporte, agora como resistência. Então, temos o nosso stop ainda intocável, aqui no 43, com o nosso limite aqui no 62, no 61, 65, aproximadamente, aqui assim. É isso então, voltamos dentro de algumas horas para ver o resultado dessa operação. Até logo. Olá a todos, vamos agora então para a conclusão da nossa operação de venda da Libra-Esterlina, iniciada hoje, dia 9 de março de 2011. Bem, conforme mencionamos no monitoramento da operação, o que nos manteve segurando essa operação de venda até o nosso limite, foi o fato dos preços terem rompido esse nível de suporte. O que ele teria que ter atuado como este suporte rompido aqui, ou seja, ter virado resistência. Mas como nós verificamos agora, em tempo real, através do gráfico de uma hora, isso não aconteceu. Porque os preços não só não retestaram essa resistência como suporte, como já romperam ela para cima. Ou seja, indicando uma reversão da nossa operação de venda. O que fez com que nós saíssemos dela manualmente acima desse suporte, em 1,6210. Então tivemos a nossa venda iniciada aqui, em 1,6220, com o stop em 1,6245, aproximadamente neste topo, e o limite aqui embaixo em 1,6157. Por alguns pips eles não pegou no nosso limite, o que estava bem conservador, na verdade, e resolveu retornar para níveis de resistência, mostrando reversão, fazendo assim com que nós saíssemos com apenas 10 pips positivos e não para o nosso limite. Bem, essa então é mais um exemplo de uma operação real feita pela escola de operadores, onde nós acompanhamos não só pontos de entrada, mas também acompanhamento da operação e principalmente o motivo da saída, sempre com gráficos em tempo real. E é exatamente assim que nós ensinamos os nossos cursos. É isso então. Muito obrigado a todos e bons negócios.